A prata que reina absoluta nos editoriais de moda do mundo inspira os looks do outono-inverno. Tendência que já chegou na Paris Bijoux. A prata envelhecida, queridinha das blogueiras e dos editoriais de moda, ganha destaque na Paris Bijoux. A linha prata envelhecida reina absoluta neste outono-inverno. Os braceletes estão must e ficam indispensáveis em combinações com os colares cheios e os compridos. Para as mulheres clássicas, pulseiras mais delicadas. Os anéis da linha turca vêm em composições com pedras de onyx e macacita suíça que dão um toque refinado às peças. Os brincos vão do prata mais folk até os brincos com mais brilho. As bolsas de couro em franja, que nunca saem de moda, também são destaque na coleção. E as clutches que mesclam ouro velho, prata envelhecida e ródio negro é super tendência. Peça versátil para o dia a dia ou para a noite. O chapéu flop é 100% em lã e virou objeto de desejo das blogueiras e das fashionistas. No verão ou no inverno, compõe um look com elegância e estilo. E tem ainda o chapéu fedora, peça coringa no closet. Preto, bege e vinho são os mais desejados. Geração saúde, culto ao corpo, qualidade de vida. No programa de hoje, uma dica especial para você que quer ficar com o shape em forma. No quadro Fitness Up, um exercício da rosca direta com halteres. Olá, eu sou o Carlos. Estou de volta no Fitness Up. Sou um dos professores de musculação da Academia Atlantis. E eu vim mostrar para você hoje um exercício para membros superiores. Estamos de volta aqui com a nossa aluna Luciana. Ela vai estar ajudando a gente a demonstrar o exercício. A Luciana está com dois halteres nas mãos. Ela vai estar executando a rosca direta com halteres. Você pode estar fazendo com barra. O interessante é você deixar o pé ligeiramente um pouco afastado. Ou se não, os joelhos semiflexionados. Para uma estabilização da sua coluna. Para você estar fazendo um exercício com mais segurança. Vai estar atingindo a musculatura do brachial, bíceps brachial e no bráquio radial. Fase excêntrica, fase concêntrica do exercício. Na hora que ela faz essa puxada aqui na fase positiva do exercício. Ela chega a atingir até o erector da espinha. Para estar estabilizando bem a coluna dela. Para ela estar fazendo esse movimento com mais segurança. E aí, gostaram da nossa dica? Espero que sim. Para você que está em casa também e quer executar a rosca direta. Você pode estar adaptando com garrafas PET de água. Colocando areia ou até água mesmo. Para estar executando. Lembrando, respeitando sempre a técnica de execução do exercício. Para estar realizando com segurança. E aí, ao longo dos programas, a gente vai ter mais dica para você. Até mais! Humor inteligente num ambiente único. Regado a chope bem gelado. No humor do Vila, que acontece toda terça-feira no Vila Escambu. Os melhores humoristas do Brasil. Entre as atrações, Rafael Marino e Gabi Cielice. Finalista do prêmio Multishow de Humor. O americano é uma cidade que eu adoro. Eu sempre me apresentei aqui. Não é a primeira vez. Toda vez o show é cada vez melhor. Hoje o pessoal pode esperar o melhor do que a gente tem para oferecer no stand-up comedy. A gente já participou de programas em todas. Praticamente todas as emissoras no Brasil inteiro. Eu apresentava um programa na TV Gazeta. Já fui na TV Record. Rede Brasil. O Jô, o Danilo Gentili. Rodando bastante por aí. Porque é uma coisa nova que o brasileiro está aprendendo a curtir o stand-up comedy. Então está bombando em todas as mídias. Todo lugar onde a gente vai. Sempre bem recebido pelo público. E o pessoal sempre é curioso para saber. Está bacana. Vamos aproveitando, surfando na sua onda enquanto dá. Sou meu vestido. Sou cearense. O pessoal olha para mim é esquisito. Cearense louro. Do olho azul. Do pescoço. É que cearense estranho. Mas enfim, moro em São Paulo há muitos anos. Gosto bastante de São Paulo. Sempre ouvi dizer que São Paulo é um estado bacana. Um estado virtuoso. Um estado do trabalho. Eu vim para cá para trabalhar. Eu apresentava um programa. Apresentava um programa na TV Gazeta. Quando você sai de um estado para o outro, tem aquela relação de intercâmbio. Onde você aprende um com o outro. E isso provavelmente está sendo muito importante nessa noite. Está sendo um prazer tremendo. Tem coisas bacanas aqui de São Paulo. A realidade de São Paulo, o pessoal faz uma comédia muito bacana. Contra situações muito legais. Eu vou trazer um pouco do nosso Nordeste. Vou trazer um pouco de poesia. Vou trazer um pouco do bom humor nordestino. Eu acho que isso nos torna importante. De ser diferente. É isso que nos torna ser humano. Completamos dois anos e meio de stand-up toda terça-feira. E tem sido muito legal. O pessoal liga. Pessoas de fora ligam perguntando quem é para fazer reserva de mesas. Então, a gente, graças a Deus, conquistou o pessoal. São artistas muito bons. O pessoal do Multishow, da Praça É Nossa. Um pessoal bacana. Então, isso contagiu a cidade. Para uma terça-feira, eu acho que é uma bela de uma opção. É uma opção bem legal. Um stand-up. Já começa a semana dando risada. E realmente, contagiu a galera aí. Está bem legal. A tradicional feijoada, prato brasileiríssimo que agrada todos os paladares, ganhou destaque no cardápio do Empório Madre Silva. Caipirinhas de frutas e chorinho na trilha sonora marcaram o lançamento da Feijuca Especial numa confraternização entre os integrantes da imprensa da região. Então, normalmente, a gente já tem uma temporada de feijoada no nosso almoço. E as pessoas gostam muito, prestigiam bastante. Esse ano, a gente resolveu fazer um lançamento, que está sendo hoje. E a nossa feijoada vai ser servida todo sábado e toda quarta-feira. Esse ano, a gente vai trabalhar com os pertences servidos todos separadamente. Então, isso é uma coisa bacana, uma feijoada bem completa. E eu tenho certeza que vai agradar todo mundo. O nosso almoço é bacana, viu? A gente tem um movimento muito bom, tem um público muito fiel. O pessoal aqui do bairro, das empresas vizinhas aqui, prestigia bastante a gente. Então, a gente fica muito feliz com essa fidelidade. E a gente tem um cardápio diferente para cada dia da semana. E agora, começando no finalzinho do outono, a gente deve fazer mais um ajuste no cardápio. A gente faz um lançamento de cardápio a cada três, quatro meses. E no finalzinho de outono, a gente deve entrar com algumas comidinhas mais confortáveis, mais adequadas à temperatura que vai chegar. Diego, fala para a gente o que você vai trazer hoje aqui para acompanhar a feijoada em termos de batidas. Há diversos tipos de caipirinhas, além da de rúcula, que é hoje um diferencial de lima da persa, gengibre com abacaxi, hortelã, a própria mesmo tradicional, que é feita hoje. Além do maracujá, várias com leite condensado também, um limão. Isso é uma boa pedida para acompanhar a feijoada. Isso. Além de ser um bom acompanhamento, ela serve também para fazer uma digestão no almoço. A feijoada é uma comida típica brasileira, né? Então, o brasileiro tem muito do se reunir em volta da mesa para comer, para festejar e tudo mais. Então, a feijoada, eu acho que traz essa união. Aqui no Madre Silva, a gente tem muito disso. Muitas das pessoas que se conheceram há 12 anos aqui viraram grandes amigos. Então, eu acho que a feijoada traz isso, a união. E sempre com a primacia que a gente tem aqui, de fazer um alimento com muito amor, com muito sabor. Então, eu convido a todos para que venham experimentar todas as quartas e sábados.